Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, eu tô aqui hoje na última tentativa, galera, de achar algum tipo de bomba, né, tropa Uma dinamite, uma C4, enfim, qualquer coisa aí que possa me ajudar a raidar, né, até porque se eu não achar, galera A bomba aqui no servidor, não tenho nem como gravar mais vídeo, né, tropa Então, hoje eu entrei no servidor mais mesmo com esse foco, galera Ou eu acho bomba, algum tipo de bomba que me raidar, ou então eu pego o kit do servidor, tropa Ó, aqui mesmo, só veio porcaria, galera Vou tentar da liberação aqui, tropa, não vou nem levar nada disso aqui pra base, ó Não, eu tenho dois espacinhos, ou eu levo o chip ou o steel, né, galera Acho que eu vou levar o steel Não, eu vou levar o chip, que eu tenho pouco chip na base, né, galera, eu triturei tudo Da liberação que se dane, o resto pode sumir Vou colocar meu carrinho no chão também, galera, desde o início do servidor eu fiz ele Até agora não usei também E nem ia usar, galera, até porque como eu não consigo achar nada, galera Então eu já ia até dropar quando for doar a base pra alguém, né, tropa Eu já dou o carro também, né, coloca a senha que a pessoa quiser ali Eu já saio logo do servidor, né, tropa Vocês podem ver meu carrinho agora, ficou mais diferente, né, galera Esse carro eu acho que eu vou usar ele pra sempre, tá, galera Não vou mais mudar ele não, mesmo que eu jogo em Spyro ou Clan Aí faço dois, três carros, né, galera Mas o modelo de carro eu acho que eu vou sempre usar esse daí, tá E é mais uma coisa também, né, galera Se vocês quiserem saber que é o alvo que tá no servidor Você vai só olhar na conta e vai ter lá Esse carro lá na frente, quando você olhar no meu perfil, tá Mas é só olhar o ID também da conta, tá, galera E o meu nick também, como eu falei pra vocês Com esse nick meu, eu não vou mais mudar, tá, galera Vai ficar assim pra sempre, né Pelo menos por um bom tempo aí, né, galera Pra sempre, sempre, eu não sei Porque pode chegar um dia de eu achar um outro nome legal e colocar, né, tropa Essa aqui que é a base boost, galera, ó Segunda vez, segundo que o Goku entra É a segunda vez que eu vejo essa base boost Ó, aqui tá em decay ainda Mas acho que alguém já raidou ela, galera Porque eu tinha visto ela aqui, ela tava em decay Só que a porta dela de ferro, a principal da frente ali Tá de ferro e tá cheia, né, galera Tá a vida cheia da porta Então provavelmente alguém já raidou E ela é uma base grandinha, galera Aqui, essa porta, ó, tá vendo, ó A porta tá inteira, galera Então eu acho que alguém raidou E colocou a porta de volta, né, raidou pela porta E aí, ó Tem essa parte de madeira, não tinha aqui dentro, ó Aqui, ó, o loot aqui, ó Alguém raidou ela, galera, ó Eu ainda não tinha raidado essa base, não, tropa Nunca raidei ela Mas agora eu já sei que tem loot dentro dela, né Provavelmente o cara deve ter pegado o C4 Alguma coisa assim, galera O cara deixou o gabinete aqui dentro Só pra alguém raidar de novo, aí, ó Munição explosiva, é Tinha luxo aqui dentro, ó Provavelmente o cara pegou alguma coisa boa aí, né C4, bazuca, rock, mira 4x Lá em 4x tem muito tempo já que eu não vejo ela, hein, galera É, outra coisa também, tropa Que eu tô custando achar no servidor, galera É a questão do refinador titã, tropa Ó, o cara me matou aqui dentro do carro, galera Vamos ver quem que é Ela tava em mid, mid, sei lá o que, até cair Matou dentro do carro aqui, tropa Famoso hacker, né, bem É mais um ano pra mim ficar no servidor, né Pra menos um pouquinho mais ainda Pelo menos hacker eu nem ligo mais, não, galera Ó, tropa, vim aqui na nuclear fazer sala de cartão, tropa Eu escutei um cara correndo atrás de mim Eu peguei e fiquei preso aqui dentro da sala, né E ele colocou o resistor Tá vindo lá, ó Lá vem ele, ó Nem sangue, eu tô aqui Atira, caramba, atira Ah, galera, eu tô errando o HUD aqui de novo, tropa Ah, mas que caramba Eu fui mexer nessa bosta e HUD de novo, galera Na verdade, foi por causa que eu fiz a live, né, galera Daí na live ele meio que muda o HUD de lugar Eu não sei porquê Quando eu entro pela mesma conta, pelo computador Aí o HUD meio que dá uma mudada, galera O HUD, a configuração também Muda tudo, tropa Tudo, tudo, tudo Vai lá e vem ele de novo, ó Aí, liberador, liberador, liberador Nossa senhora, mas também tô parecendo um boost, tropa Olha isso O cara parado na minha frente, galera Liberador, liberador, liberador Ah, vou usar o rever Pronto, agora é que eu saio do servidor de vez Eu tô atirando no vento aqui, ó Tô apavorado Agora eu saio do servidor de vez, tropa Vai, partindo Olha o servidor da mãe Ele abriu com o cartão, meu Deus do céu Nossa, oito de vida Sem bandagem, sem nada Agora já era Agora já era pra ele Vai ficar mais no prejuízo ainda Porque Se tiver que pegar de mim aqui Uma doze e SMG, né, tropa Acho que nem munição de SMG não tem mais Vai, partindo Vem cá, entra aqui, vem Usa de novo o cartão, usa Coitado, vai se arrepender Deve ter achado que eu tenho loot, né Vai, partindo Põe o cartão aí, partindo Tô esperando Platino Meu Deus, galera Oito de vida Não tem uma seringa Não tem uma bandagem Não tem nada Só tem a... Enfim Só tem um azar, né, galera Pelo jeito é a única coisa Que eu tô conseguindo aqui ultimamente, viu Já morri duas vezes aqui dentro Por causa de hack O cara lá pro lado de fora Consegue me matar aqui dentro, ó Dentro da sala Meu Deus do céu Aí vem ele de novo, galera Acendeu a luzinha aqui, ó Ó, leva ele Tô falando, ó Acho que foi lá na base Buscar mais cartão Sério, Platino Você fez mesmo... Ah, tá de famos, ó Por isso que tá me tirando muito dano Coloca o cartão, vai Isso, Platino Toma, atira Ai, que ódio Platino desgramado, viu Ó, vou botar um jarvan aqui, galera Só o problema é que no jarvan não tem mais arma, troca Já levei o... Ah, tem o SMG Mas não tem munição, ó Caramba Eu levei... Eu fiz a base já, galera Eu levei o luxo tudo pra base Deixei só o luxo mesmo De fazer cartão aqui Ei, não tem mais nada aqui não, galera Caramba Esqueci de deixar a munição também, né, troca? Caramba, bolos Ah, tem até a usa aqui Deixei no cofre, ó A usa e o steel, né Foi a única coisa boa que você mais fala Mas eu vou quitar do servidor, galera Qualquer jeito pra mim Não faz mais muita diferença, não Mas já é no terceiro, quarto dia do servidor já, troca Até agora não acho nem um tipo de bomba Não acho arma boa Nem roupa de ferro Não consigo achar, galera Tinha que comprar roupa de ferro Porque eu não achava Eu achei, se não me engano, o capacete Ou só a bota Alguma coisa assim Eu sei que eu achei uma parte só da roupa de ferro Ah, e outra coisa também, galera Tem a galera do clã, troca Eu acho que eles criaram um grupo Parece no Instagram No Instagram, não Um grupo aí no WhatsApp, galera E vieram entrar aqui nesse servidor Pra competir um clã contra o outro, né Então vai Daqui a pouco a galera começa a entrar aí Vai encher de gente no servidor aqui, troca Vai lotar o servidor E é um clã contra o outro, né, troca? Então aí já Vai ficar como vai ficar um clã contra o outro Já vai todo mundo focar, né, galera No servidor aí Pra ver quem que vai ganhar, né E aí que pra mim que joga o solo Já é impossível jogar, né, galera Não tem como fazer sala de cartão mais E como eu não achei esse tipo de bomba E não tem nem como radar os caras, né Então não tem o que fazer, troca Só clicar no servidor E sair fora Vamos começar a outra Gancedorzinho muito bom, galera Pra quem joga solo, troca É o melhor tipo de servidor, tá Só que, galera É questão de sorte, troca Você tem que achar a base boost, tá Esse modo aqui, galera Ele é o melhor modo que tem Pra você jogar solo Porém, troca Tem um mapa que é melhor também Pra quem joga solo No caso, esse modo de jogo, tá Que é o modo sangrento Ele é o melhor modo O modo sangrento é o melhor Que tem pra você jogar solo Porém, não é o melhor mapa Continente, tá, galera O melhor mapa pra você jogar Esse modo aqui É o mapa Aurora, tá, galera Que é aquele mapa O segundo mapa que veio aí Do jogo, tá Aquele mapa grandão também Não o novo mapa Mas o mapa do meio ali Que vem depois Desse daqui, tá, galera Aquele mapa Aurora lá, galera Pra jogar esse modo aqui Pra quem joga solo É o melhor que tem Por que, troca Porque tem base boost Espalhada pelo mapa inteiro E nas bases boost É 90% Ó, tem um gatinho ali, ó É um dos caducanos já, galera Liberada, liberada Tomou 28 Eu vou chute 28 pra lá Aqui, né Corre na Bustinowski Deixa que ele tá armado também É, então, galera No outro mapa lá No mapa Aurora É muito bom você Acabar de boost, ó Porque é onde que sempre Vem essas bombas Essas coisas, tá Explosivo Na verdade não vai explosivo, né Vem a bomba Ah, mano Cuidado que explode Não vai pra lá, Bela Vai explodir A Bustinowski O lugar é errado ainda Olha É porque ele se mexeu Ai, morreu na bomba Foi na bomba assim Foi mal pra gente Mas não teve jeito Eu acho que eles estão Em cal com todo mundo aí, galera Dos clãs E tem todo tipo de clã aqui, galera Tem vários clãs do servidor É, do Aqui que entrado agora E eu nem sabia Tem uns clãs que eu nem sabia Que existia, galera E os clãs ainda tá aqui Tem o clã Maloc Eu nunca mais já visto Esse clã, galera Tem até um Olha aquele, galera Ah, pra utilizar Ah, esse que está Em cal com o outro lá, ó Ah, caiu o droga aqui, galera Ó, agora tá lotado De gente aqui, meu Deus do céu Já entreguei uma roupa de ferro Lá pro Platina Entreguei mó de falar, tá, galera Que ele me matou Olha ele aqui, ó É o mesmo, cara Vai pra aqui, libera Libera, libera Libera pra aqui, pelo amor de Deus Nossa, eu arranquei 13 de vida Do cara, Trop 13 Ih, milagre Ainda foi milagre, né Porque, meu Deus do céu Até os cartão tá aqui Não vou nem guardar os cartão, não, galera Na minha base Já vou doar pra um Acho que vou doar pra um deles mesmo Ou então é um Ir pra base ali Fala no mapa ali Onde que tá a base Aí eles que se matem lá Pra pegar o Lush, né, Trop Cadê ele? Tá aqui ainda? Ah, já pegaram o Drobo O Drobo já sumiu Já cheguei atrasado ainda por cima Carambolas, viu O resto da galera do Clank Do Servidor que tava aqui Não tem mais ninguém Mas tá todo mundo quitando, Trop Esse Drobo aqui Ninguém deu sorte Em questão de achar bomba Essas coisas aí Já procurei pra comprar também Ninguém tava vendendo Ninguém tinha Todo mundo que eu pensava Que tinha Tava querendo comprar também Outra aqui, ó Você vai, velho Libera, libera, libera Dando o Roshul E vai ter que sair Mais uma bosta Acho que não respeitava, velho Ah, gente, tem arma aí Pra tirar Não tem nada Cuidado, apelado O Zubi tá correndo atrás De alguém ali, ó Vixi, tem Trocantil pra todo lado Aqui, galera Ó Ó Ó, o Coaf Sei lá o nome desse cara E ele tava no No servidor já Nem sabia os caras Tão com AKM M762 M4 Tem tudo já, galera Só não tem bomba, né Ninguém consegue achar bomba No servidor aqui, meu Deus do céu É muito azar, galera E eu consegui achar Uma nova rastreadora, né, galera Só que a bomba mesmo Não acha Ó Ó o carro dele aqui, ó Será que tem combustível? Não tem nada É capaz de eu tirar o combustível Do meu planador E deixar pra eles aqui Arma, arma Nossa, nem pra ter uma M4 Aqui, ó AKM, alguma coisa Ah, vamos gastar essa munição aqui E deixar eles Vou falar que vou deixar ele me matar, né Porque não tem como matar o cara, né Troca Tem roupa aí Olha aí, que bosta Não dá tempo de fazer nada Agora eu vou quitar o seu meu troco Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui